Bitcrusher é um efeito que você usa pra diminuir a qualidade de samples de áudio E isso a gente usa pra se aproximar de sons retrô Eu usei um efeito de Bitcrusher pra quê? No jogo Odalos, pra fazer essa voz Vou mostrar pra vocês um plugin gratuito, DVN Bitcrusher E dois usos que não são apenas só pra jogos retrô Estamos aqui no meu computador E eu usei o Bitcrusher pra esse sintetizador aqui, ó Sintetizador que tá rolando com um arpejinho Eu diminuí a qualidade do sample Em hertz E também diminuí a qualidade em bits desse som O original era esse cara aqui Usei pra voz também É um plugin gratuito e você pode fazer o download dele agora E aí, curtiu o vídeo e quer aprender mais? Workshop Game Audio na prática Do dia 17 ao dia 22 de janeiro, 100% grátis Aqui na descrição E aí, gente, eu vou te ver com o vídeo e 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 Obrigado.